Bem pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do nosso encontro com o esporte Hoje na presença do Everton Giovanella, o nosso conhecido diretor aqui do nosso Lajadense Everton, eu sei que nas horas vagas, de vez em quando, quando você consegue uma folguinha lá do Lajadense Tu tá batendo uma bolinha, mas sinceramente, sente vontade às vezes de voltar a campo, entrar em campo Lá ajudar o clube, quem sabe na prática? No sentido de ajudar o clube sim, mas eu joguei tanto que eu acho que matei mesmo a vontade de jogar Aqui sabe, tá difícil até de eu ir jogar no Tiricaça e no Sete, é muito compromisso E às vezes a gente se complica, acaba deixando o pessoal aí na mão Mas o Lajadense absorve bastante Que nem agora, fiquei sabendo que sábado nós temos jogo em Nova Prata Quer dizer, eu já tô fora 15 horas, já não vai poder jogar de novo 15 horas, nós vamos sair de manhã Então, são situações que a gente quando assume um compromisso É um compromisso com a comunidade Eu preciso acompanhar o clube Preciso acompanhar o grupo, acho que é importante ter um diretor aí nessas viagens Mas eu gosto de jogar, ainda gosto de jogar Bem menos que antes, mas gosto de fazer um... Eu te fiz a pergunta também porque eu acompanhei um programa esportivo, uma reportagem Onde que fala de jogadores que já passaram dos 40 anos Que ainda insistem na carreira de profissional E muitos eles fazem isso principalmente por causa dos filhos Tem garotos lá e que querem ver o pai jogando, brilhando, esse tipo de coisa E tu tem um garoto em casa, né? Tu também projeta pra ele talvez seguir a carreira de futebol? Tu tem também esse lado de querer, quem sabe, que ele siga a carreira? Não, sabe que não, Rodrigo Eu procuro deixar o Jean-Luc bem à vontade Ele sim quer jogar futebol, já É o que ele me fala sempre, né? Mas eu procuro deixar ele bem à vontade Nem pra... Nos fins de semana que ele tem jogo A gente procura deixar ele... Até porque é uma criança ainda E acho que precisa... Esse tempo de infância é importante pra ele Ele tá começando a chegar na adolescência agora Então tudo que seja pressão agora é ruim, né? Sem dúvida E o Jean-Luc, ele conhece O Guri conhece Isso é verdade O Guri tem noção e olha Se ele for pra esse caminho Vai ter sucesso Como o Juvenil também, né, Rodrigo? Que hoje entra em campo diante do esportivo E a TV Informativo vai estar lá conferindo Pois é, a gente pode fazer até o convite Para que o torcedor vá ao estádio do Florestal A partir daqui a horas, Gasparota? 15 horas e 30 minutos Pois é, só não vai poder quem está nos assistindo agora Na nossa reapresentação, então, mais tarde Mas quem vai nos assistir agora À uma e às duas horas No Encontro com o Esporte Que sempre vai ao ar nesses horários Vai poder sair, terminar de ver o programa E correr lá pro Florestal Entrada gratuita Então vale o apoio lá pra nossa garotada Gasparoto, tivemos já que falamos de garotada A rodada lá pelos velhinhos bom de bola Lá na Copa Integração do CTC 7 É, Rodrigo Ontem mais a segunda rodada, né Na realidade da categoria Master, né E a estreia do Roque Tratores Que como tem disputa o Estadual Master Também o Roque montou uma equipe Pra disputar lá essa competição da Copa Integração CTC 7 De mini futebol Só que na estreia foi mal a equipe do Roque No primeiro tempo estava 4x0 4x0, aí não tem equipe que consiga reverter Na segunda etapa, então O Roque aí deu uma mexida lá na sua equipe Conseguiu fazer dois gols Mas o jogo acabou 5x3 lá pro Magic Club Magic Club que tem os jogadores também Bem organizada a equipe Na estreia enfrentou o Tocafogo Foi um jogo equilibrado O Tocafogo acabou vencendo na estreia E ontem o Tocafogo aplicou 7x1 no Renegados No time lá do Marlo, lá dos Guridos Santos Lá dos 7 de setembro 7x1 O Gemado e o Jurandir Preto Foram os destaques Marcando dois gols cada um E no último jogo lá que envolveu O Coroas e o Espumol Panelinho O Coroas largou na frente Com o Adriano Cato Gol de oportunismo E na etapa complementar O Espumol Panelinha lá Igualou com o Jean Rinterholz Perfeito Gasparotto, já que a gente citou antes no sábado Que o Lajadense joga fora O Everton Giovanella não vai poder lá conferir O Univates Florestal Alimentos Bira A partida foi confirmada pra esse sábado Às 20h aqui no Complexo Esportivo da Univates Diante da Sojipa Então confirmado agora sábado Às 20h ali no Complexo Ingressos a 5 reais Menores de 12 anos não pagam Mas precisam tirar lá o ingresso cortesia Lá na entrada Lá na bilheteria do ginásio Lá a 5 Quem paga a 5 reais Mas a garotada não Só precisa retirar esse ingresso Então É e o jogo né Rodrigo Diante da Java Que ainda Falta esse jogo Pra concluir o primeiro turno Me parece Segundo informações Lá dos coordenadores Nós temos que aguardar ainda A Federação Gaúcha de Basquete Definir Parece que vai ser no dia 12 Dia da criança Vamos ter esse jogo sendo realizado Aqui no Complexo Esportivo da Univates Perfeito Só também pra destacar Gasparo Sem a gente esquecer Que hoje também É o último dia de inscrições Pra o campeonato de mini vôlei Que será disputado aqui no SEAT No próximo final de semana É a mini vôlei na grama É considerado o maior campeonato Aqui do estado São esperadas muitas crianças Muitas equipes De todo o estado Nesse certame Que nasceu aqui em Lajado Com o troféu Lajado E hoje é considerado Uma referência Nesta modalidade aí Então hoje Último dia de inscrições Dá pra você entrar em contato Lá com o Augusto No 9627-8654 Ou pelo e-mail Voleilajado Arroba Voleilajado .com.br Isso sempre é um grande sucesso Esse mini vôlei A organização do Augusto Do Farelin E do Andy Lá da prefeitura Lá É destaque E é um dos grandes eventos Provavelmente É o maior evento de vôlei Envolvendo essa prática Do mini vôlei Dentro do estado Só pra destacar Eu confundi um pouco as coisas A competição será no dia da criança Também Dia 12 de outubro Outubro Lá no SEAT Exatamente Everton Me diz uma coisa A gente está numa fase De Copa do Mundo Se fala muito em estádios Arenas Estádios Arenas É pra tudo que é lado Aqui no estado Também se teve um pouco Dessa febre São Luís está anunciando Lá a vinda Talvez do estádio 19 de outubro Pra construir um estádio Mais perto lá Da Unijuí O São Paulo de Rio Grande Está programando A reforma Lá do Alto Aldo da Puso Construção de novas Arquibancadas Como é que está A nossa arena Arena Lajadense Ao contrário da do Inter Que está parada A nossa Está andando Falta aí alguma coisa Mas o presidente Quer inaugurar ela Dia No final de novembro E início de dezembro Então faltam aí Alguns retoques Sabe que o acabamento É o que mais demora O acabamento final É complicado Então Mas eu acho que se cumpriu A promessa A promessa Quando o presidente abriu O clube Se cumpriu a promessa De que se ia fazer Um novo estádio Ele vai ficar muito bonito Lógico que vai ter que Se terminar ele Como se quer Durante Durante os próximos anos Fazer ajustes Fazer ajustes E fazer Ir incrementando Mais coisas Mas o básico Que se tinha prometido Eu acho que está Está dentro Dessa inauguração Que vai ser dia Dia Novembro No final de novembro No início de dezembro Que ainda ele não botou Uma data Porque não quer errar Porque já foram aí Outras vezes Postas datas E acabou não se conseguindo E isso seria contra quem? Alguma equipe em especial? A gente está A gente está Tem uma equipe Do exterior Que está se tentando Fazer alguma negociação Só que envolve valores Essas equipes não vêm Só vêm com cachê E tem algumas equipes Aqui do cenário brasileiro Que a gente está Tem conversado Já avisando Que a gente não vai trazer Inter e Grêmio Para ninguém ficar brabo Para ninguém ficar brabo Não está certo Aí é melhor Então se desse para trazer Os dois A gente está Iria trazer Então A gente vai tentar Uma equipe do cenário brasileiro Temos aí Bastantes contatos Mas ainda não está Confirmado Nenhuma Nenhuma equipe Mas com certeza É uma equipe Que vai trazer Bastante público E vai ser Uma bonita festa Everton O que me parece É o seguinte Diante da expectativa De toda a torcida Do Vale do Itacoari A equipe Que o Lajadense Trouxer Para essa inauguração Estádio lotado Se paga tranquilamente Eu acho que com relação A custos Eu acho que isso Não vai ser Problema Na inauguração Da arena Quem sabe Traz o Real Madrid O Barcelona Eu quero ver Cobrir esses custos O Everton Certamente deve estar Envolvido na negociação Com o clube Lá da Espanha Quem sabe Quem sabe Não seja o Celta de Vigo Pois é Quem sabe Deixamos assim No suspense Digamos assim Para fazer bonito Falando nisso Gasparotto Temos que dar O parabéns Lá para o atleta Ian Barbieri E aqui da Associação De atletismo De atletismo Do Vale Taquari A AVA A AVA esteve disputando Um torneio de atletismo Lá na cidade de Vorá Foi a campeã Geral Por equipes Levou 21 atletas Lá Teve os melhores resultados E o nosso garoto Ian Barbieri Teve a marca Num arremesso de peso De 16 metros E 57 centímetros Ele quebrou a marca Que já era dele Aqui no estado Hoje ele é o recordista Estadual E também Hoje ele é considerado O melhor atleta Num arremesso de peso Na sua categoria Então está de parabéns O nosso garoto Aqui da região Eu tenho mais facilidade Em jogar pedrinha No rio Eu acho que é a bolitinha Eu sempre falo da bolita Aqui Da bolcha E é por aí Gaspar Uma tarde Parabéns o Ian Sem dúvida Everton Hoje de noite Temos partida isolada Pelo campeonato brasileiro O Grêmio Reencontrando Borges de Santos Como é que está a expectativa Para esse jogo O que tu acha? Eu acho que da Grêmio Eu acho que O Grêmio vem em um crescente Muito grande Tem uma equipe Eu sempre achei A equipe do Grêmio Uma equipe interessante Qualificada Apesar de Muita gente achar Que a equipe do Grêmio Era uma equipe fraca Eu não acho Nem um pouco fraca A equipe do Grêmio Eu acho que A única coisa que eles Erraram foi Não segurar o Borges Porque eu acho que Se tivesse o Borges Com o Grêmio Talvez tivesse até Melhor do que estão Mas decisões se tomam A gente não está no interior Do Grêmio Para saber Assim como nós Também aqui Tomamos decisões Às vezes que o pessoal Fica se questionando Por que Mas o interno Conta muito Dá um passo importante E o Grêmio Tem uma partida Mais do que o Santos Então É importante vencer Se quer almejar Uma vaga Lá na Libertadores O Grêmio Que tem o segundo Melhor aproveitamento Do retorno Do Brasileirão 62% Calcula-se Que é só Atrás do Fluminense Olha só Do nosso Fluminense Do Muricy Que está melhor O Inter Para se ter uma ideia É o sexto Apesar desses empates Esses tropeços O Inter é o sexto Na questão Aproveitamento Com 54% Foi graças às quatro vitórias Do Grêmio Que ele atingiu Essa marca E o Inter Que volta a jogar Então no final de semana Contra o Vasco E o Inter Que tem Nos próximos jogos Agora Gasparotto Olha só Nas próximas partidas Pelo Brasileirão Nas 11 partidas Enfrenta os seis Primeiros colocados Da tabela Momento de mostrar Se realmente Tem equipe Para almejar Vaga Lá na Libertadores E quem sabe Encostar de vez Lá Que está Agora está bem difícil Depois dessa derrota Lá para o Atlético Paraná Que até hoje Não engolia direito Essa A sorte A sorte não Mas a boa notícia Para a torcida colorada É que dos próximos quatro jogos O Inter faz três Dentro do estádio Do Beira Rio Everton Tu acha que dá Para algum dos times Gaúcho chegar Na Libertadores Olha eu até estranhei Um comentário De uma outra televisão Perguntado Sobre a A mesma pergunta Que me fizeste Aí o cidadão disse O Inter tem chance De chegar na Libertadores Mas o Grêmio não Eu não entendo O Inter está com quarenta pontos O Grêmio se ganhar do Santos Vai a trinta e nove Com os mesmos jogos Por um ponto Um não pode Outro pode Eu acho que os dois Tem condições Eu acho que seria muito bom Eu sempre digo Independente de eu ser colorado Eu torço para os dois Porque é o futebol gaúcho E o futebol gaúcho Os dois estando na Libertadores Parece que não Mas todo mundo é beneficiado Então vamos torcer Para que os dois Consigam chegar na Libertadores Inter e Grêmio E tomara que no último jogo Precise de um empate E os dois façam aí Um empatezinho No Grenal final Para entrar os dois Na Libertadores Eu torço por isso E acho que Todo gaúcho deve torcer assim Fica esse nosso desejo Esse desejo do Everton É a nossa torcida Aqui da bancada Assim como é a nossa torcida Que o nosso Lajadense Quem sabe conquiste Esse título da Copa RS Já projetando o estadual No ano que vem Quem sabe até uma Copa do Brasil Já pensou Gaspar? Perfeito Daí seria perfeito Aí olha O Nilson Fecharia com chave de ouro E o Nilson merece O Nilson Que todos nós Abraçamos a causa Junto com ele E Ele e sua equipe Perfeito Everton Muito obrigado Pela sua presença A gente vai Você vai estar presente Outras vezes aqui conosco Mas muito obrigado Mais uma vez Obrigado Eu agradeço A oportunidade De estar falando Para o nosso pessoal Tudo que acontece No nosso Lajadense Ok Gente Sempre lembrando Que o nosso Enquanto com o Esporte É diário E amanhã a gente está de volta Até mais 6 E amanhã a gente está de volta